Música Estamos começando o Seu Conor H hoje aqui com a galera muito massa É reggae, é rock, é forró, sertanejo Em homenagem ao zagueiro da seleção brasileira Que tá no Bayern, é o Leverkusen ou é o de Munique? Munique, né? Estamos com a banda Dante Juninho Fala Que já foi da... Da Mariamix Mariamix, né? A banda que veio aqui, bombou Depois nunca mais apareceu Qual era o nome daquela música que vocês tinham? É Roda 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 Roda, né? Cadê o pilantra do... Ah, o Vitor deu uma sumida, né? Diz ele que tá estudando O Vitor estudando? Meu irmão Será que ele tá? É, pro Zé Tá fazendo um projeto de dele agora também Nem a mãe dele acredita nisso E a Brenda, bicho Que é muito amiga dele Toda vez dizia Aquela... Aquela queda dele No dia do aniversário Aquilo ali foi uma coisa... Rapaz que foi aqui, né? Não sei como o cara não ficou aleijado É doido, né? Não tem juízo, não Aí quando chega na formatura Pulando lá com só um cabrito Eu digo... Ah, eu não entendi isso, né? Rapaz E aí agora você... Sai do Maremix, né? Tá aí com esse projeto Tá... Apresenta a galera aí Ah, esse rapaz aí Que não acredita nem como... O homem já foi à lua, certo? Existe... Existe, assim... Outros países fora do Brasil Então, explica aí, tá? A música não se restringe a reggae, rock Tem axé Olha... E... Antes... Ele conhece, ele conhece Quem é o cantor agora do... Do Jamil? Como é dele? Levi É, o Levi Antes do Levi Chamava-se Tuca Certo? Se bem que pra mim O Manu Góes é o cara que... É a cabeça, né? É a cabeça Sempre foi o compositor Sempre foi o compositor Muitas vezes Inclusive, a Cláudia Leite namorou com ele Porque era só pra pegar a música dele Pegou a Carona naquele DVD Do Jamil Acústico Pra fazer a participação É, né? Que é inglês, inglês Ela fez aquela... Foi quando ele lançou aquela música O Mundo Gira O Mundo Gira E não precisa de você pra girar E tal Aquela... Ritmo do coração Pô, é um monte de música Conhece? Conhece Conhece de jeito Conheço Apresenta aí, galera Então, aqui é o Carona Reis Nossa Tambi conhece tudo sobre música Tudo, né? Aqui o Rafael Santos Tecladista Você era da Estado Islâmico, não? Não, só... Só o estilo aqui Esse aqui é o Fernando Estado Islâmico é um... É um grupo que tem lá Tem que explicar tudo, rapaz Porque senão ele vai ficar por fora Conhece também o Estado Islâmico? Nossa Só perde a cabeça Brincando lá Então... Mas aí Você resolveu fazer um... Um projeto Por quê? Por quê? Não gostou não Não, na verdade Antes da Amarelo Eu já tocava numa banda De pop... Não, pop rock Pop rock Mas é mais pop rock Aí A gente passou uns três anos tocando Chegou a fazer uns shows Com as bandas de fora For Fun Scratch Inclusive a gente vai tocar Agora dia 21 do 8 20? 21 do 8 28 28 Não, 21 do 8 Você vai entender 28 Sim, 21 do 8 Ah, esse é o baixista Que vinha pro band Ah, o baixista chegou Rapaz Ô, pastor Abra aí Rapidinho Não, mas o pior é que ainda tem um cubo pra ligar Vamos pro intervalo rapidinho Porque o comandante Esse frango que chega agora É o Bruno Bruno Dourado O Bruno Dourado Isso é foda, né Tem eloginho, né, safado? É que era do outro No outro? Menino novo Tá pior do que o O melhor aqui Vamos pro intervalo Felipe, chama o intervalo A gente volta já já Vai com mais canal legal Bora Mais topa de frutas Nectar de frutas coringa Melhor alimento líquido Nectar de frutas coringa Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença Por isso é tão importante o diagnóstico precoce Para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença Faça o teste HIV e a AIDS Apoio Organização Arnonde Melo Apoio 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 Para Legenda por Sônia Ruberti 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 aqui então você vai lá todos os programas, todos da nossa TV, do nosso canal estão lá, tanto os do canal legal, como dos outros programas se você quiser também pode assistir por qualquer lugar através do nosso portal Gazeta Web gazetoweb.com, tem um link lá você clica e assiste de qualquer lugar do planeta, até da estação intercomletária é uma ação espacial, vou explicar o que é vamos de música já chegaram a fazer alguma? pouco tempo, quanto tempo tem? tem uns meses, acho que a banda a gente começou a ensaiar tem uns meses? um mês, dois meses, nessa barra tá fresquinha ainda mas a gente tem uma só um clipe aí, um webclipe uma só um clipe? uma só um webclipe já é mesmo, a gente tem uma música música própria, mil versos vamos começar com ela, bora então vamos nessa puxar reis olha eu pensei em tudo que a vida passa num instante e agradeço por estar tranquilo colecionando os teus sorrisos o céu está brilhante com estrelas colorindo qualquer passo o teu eu estou sendo tão sincero quanto ao amor e seus mistérios que eu não consigo entender mesmo assim eu não desisto de amar então voa anjo em minha direção minha direção pois eu canto mil versos pra um seu coração o seu coração olha eu pensei em tudo aquilo que vivemos ontem minha vida está completa nada é como antes mas preciso te dizer diante de tudo de todos os segredos eu larguei meus medos e fui pra te abraçar contigo esta noite eu vou ficar meu presente do céu lhe trouxe um anel você não ignora mas estou livre pra voar me convença a ficar pois eu canto pra você ficar pois eu canto pra você voar então voa anjo em minha direção minha direção pois eu canto mil versos pra um seu coração o seu coração o seu coração o seu coração o que é? o que não faz a minha mesma sua mesma? isso o que você está usando é sua mesma o que é legal e vocês já estão com o clipe pronto? isso o abclipe na verdade que a gente fez um é como se a gente estivesse gravando no estúdio aqui pro making of né? o estúdio de making of o aclip o o o o Marquinhos fez isso a Milano fez isso com a música eles gravaram a música junto Teus Olhos isso é Teus Olhos é Teus Olhos conforme com a gente estava falando lá do as vibrações coros de Teus Olhos e eles fizeram isso né fizeram o making of de como se eles a demora isso aí a cada colocação de cada instrumento né porque o cara pensa que bota a banda tudo de uma vez só a música tudo não né bicho é trabalho se tiver ele em movie formato movie você traz pra cá e a gente coloca na nossa progressão eu vou trazer você traz pra cá no HD alguma coisa e a gente coloca ou no CD no CD é no CD eu trago cabe? cabe se move ela no DVD pode ser no DVD no DVD no CD não cabe não é por isso que eu disse um DVD pra gente ficar olhando aqui na nossa programação tranquilo e como é como se deu essa ideia como é que está como é vocês tinham com alguma casa fixa vocês tinham não não a banda começou também está muito novo muito novo não teve nem tempo de correr atrás a gente também pensa em gravar a gente vai gravar o EP na verdade são as quatro músicas essa mais três e como está muito novo a gente não pensou ainda vocês vão gravar o EP isso o EP explica pra ele o que é EP é uma seleção quatro músicas entendeu é uma prévia EP quer dizer não sabe não sabe não é uma prévia do CD tá sabendo demais tá preocupado preocupado com esse menino aí tem mais alguém que compõe ou não sou você por enquanto só eu eu não sei se é que é a galera que compõe compõe em islâmico compõe compõe agora a coisa agora é você eu não gosto de queimar ninguém não mas se eu fosse não faltava mais não esse bicho não começa a ser vivo ninguém vai se desfalta não fortuna próxima vez é chegar mais cedo só para dando só um bisu cheio de baixista aí dando bobeira você fica aí atrasando para o lugar errado e vem cá aí num show de vocês aí vocês é pop rock e reggae aí vocês mesclam é isso aí a gente faz uma mesclagem das músicas e inclusive a gente vai tocar dia 21 agora o primeiro show com a banda Scratch que é do Rio de Janeiro a banda vai estar dando uma pausa você é onde? no Oráculo no Oráculo do seu peria um abraço para o meu amigo Wagner Fissão é isso aí gente fina animais hoje tem badalada lá badalada pitão e convidado não sei se é Los Borates tem um convidado lá não sei quem é não então estou perguntando se vocês cantam música de banda daqui banda local a gente está para fazer um cover de vibrações inclusive ela partiu a gente ainda não terminou de montar a música não pegou ainda toda mas a gente vai pegar fazer um cover de uma música isso é porque a gente tem que fazer uma seleção sabe coloca uma música vamos supor vibrações outra música de For Fun que é uma banda do Rio a gente está variando uma do Jamil a gente também faz uma versão reggae a gente está fazendo uns medleys assim que está ajutando várias coisas não da mesma banda mas de bandas diferentes que tem uma pegada mais ou menos parecida assim a gente está montando uns medleys legal umas 4, 5 músicas assim por vez dos lances parecidos aí a gente viu uma do Vibrações como ela partiu que é do Tina de Maia só que a gente gostou dessa versão de Vibrações que está mais atual e tal Olhos Verdes que a gente já tocava em outros projetos que a gente fez tocava Olhos Verdes então a gente vem pegando algumas coisas aqui até o Forró da Farra para produzir Forró da Farra um abraço aí para o nosso amigo Orlandinho Galeraio 82 Orlandinho Léo todo mundo aí Orlandinho Rodrigo Rodrigo, Dudu Dudu abraço aí para a galera e tem as outras bandas tem a lavada VIP tem tem a nossa que a gente a gente vem de lá tipo aqui é como se fosse um projeto nosso alternativo mas a gente vem do Caio Caio Bahia Sim Sertanejo que Sertanejo ninguém ficou ninguém ficou tocando Sertanejo não né Caio Bahia meu irmão cheguei aqui e rapaz eu digo que isso é bom se você tocar pela porta da frente eu pedi uma do eu vi quando ele veio para cá tocou Bruno Marrone cantou o Modão eu estava com ele naquele dia sim então ele na hora modão modão é com ele mesmo modão Sertanejo o Ivan que demorou três dias para chegar o Ivan só porque tem irmão bonita fica demorando é esquema dele porque mas fazer o que né cara mas é tanto você como o Ivan eu acho massa porque ele diz o Tom e ele vai embora a gente teve uma vez aqui a Marina Veloso veio estava foi dito no meu aniversário estava estava moda e tem a música dela que é não sei se é o Mizarra eu não me lembro qual é a música dela não sei que ela deu o Tom os caras lá e foi-se embora eu acompanhei o programa esse dia veio a Marina Veloso veio o Peba o André do Bora Bora o Peba foi uma galera foram 11 bancos aqui foi legal foi legal vamos mandar outra música aqui bicho está atrapalhando muito o bicho aí eu estou atrapalhando não tem conversa vamos dizer sem medo de amar a galera que está assistindo a galera está assistindo está querendo abraço mandando mensagem quem é essa? quem é casado? não tem a minha namorada está assistindo está falando aqui a Alexandra um beijo e o moco olha já minha pesa média todo mundo é comprometido aqui? namoro você não pode namorar ainda? mamãe não deixa não fuder mas tem ideia continua de filme next video não né? vamos de música vamos mandar mais um aqui sem medo de amado em 11 e 20 em Banda do Rio vamos nessa puxa ontem te falei que você é tudo que eu mais quero e meu coração só tem lugar pra você só você essa mistura louca de desejo me perco toda vez que eu te vejo eu sei sem você não tem rima a minha canção você inspira os meus sonhos eu venço a solidão toda vez que eu ouço tua voz eu sinto o gosto do teu beijo quero ser seu mundo vem com tudo vem matar o meu beijo eu quero mergulhar no azul desse olhar poder navegar eu quero te dizer sem medo de amar eu quero você quero mergulhar no azul desse olhar poder navegar eu quero te dizer sem medo de amar eu quero você só pra mim eu quero você só pra mim eu quero você só pra mim ontem te falei que você é tudo que eu mais quero e meu coração só tem lugar pra você só você essa mistura louca de desejo me perco toda vez que eu te vejo eu sei sem você não tem rima a minha canção você inspira os meus sonhos eu venço a solidão eu sinto o gosto do teu beijo quero ser seu mundo vem com tudo vem matar o meu desejo quero mergulhar no azul desse olhar poder navegar quero te dizer sem medo de amar eu quero você quero mergulhar no azul desse olhar poder navegar quero te dizer sem medo de amar eu quero você só pra mim eu quero você só pra mim muito massa muito massa muito legal quem foi que teve a ideia dessa fusão aí e onde é que você estava você estava na Marimix tu estava na Santa Fe a gente já estava fazendo com Caio nessa época e o atrasido não estava perigo por isso que não chegou agora estava em várias boas não jogaram em um perigo mas então essa ideia de mistura também foi minha junto com o Rafa que também tem umas influências boas o Nando também conhece de várias bandas que a gente toca já vem de muito tempo tocando junto então um ajudou o outro assim a deixar a ideia concreta então surgiu a Dante nesse meio dessas ideias entendeu legal a gente vai falar a Maria Cavalcã está pedindo a música do Cristiano Araújo nossa ideia Vitor Vitor Caetano Fatma Buquerque Rodrigues Alexandre Peplau Alcides Góes todo mundo está seguindo Patrícia Rocha Merlin Andrew K Vilma Breda Dudu Ronaldo Dudu Ronaldo você é deputado Alau Pô muita gente estindo o Todinho Todinho lá do Espaço Vida Saudável lá do a Gil Camafra todo mundo está assistindo o programa Felipe São Marinhão legal Ciro Maia Ciro um dos grandes músicos aqui de Alagoas o gol mais sexy mais pegador aqui de Alagoas está assistindo o programa e Ciro pega a música o Ciro eu levei para cá aí tu faz ele sempre pediu o canto aí eu digo toca o Lu Santos toco peça aí qualquer um eu digo toca aí certo alguém pode ser o Romano pode aí legião bando pode toco será pode ser perdido ele toca na banda sabe ele não toca o que você quer mas é um cara saudade irmão gente filha de mal eu vou marcar sua volta aqui porque o programa dele sempre divulga aí hoje tem reunião do grupo jovem lá na igreja Santa Rita certo mandar um beijo também para minha amigona a Nívia Nívia Rocha que está outro dia teve uma apresentação dela infelizmente eu não posso não pude ir mas hoje galera você que você que é um cara de Deus você que é um cara legal não perca hoje às 19h30 lá na igreja de Santa Rita uma reunião do grupo de jovens muito massa certo quarta-feira tem o TLC do qual faço parte lá no Espaço Vida Saudável queria mandar um abraço para o pessoal do TLC principalmente para a Maria desculpa o nome dela ela é filha da Carol da doutora Carol que é gerente da Caixa Econômica que está que é quem está participando do Homem do Sudário lá no Shopping Parque lá em Cruz das Almas então está lá o Homem do Sudário e ela fez uma palestra muito legal explicou tudinho sobre o Santo Sudário né bicho que a galera tenta dizer que é mito mas que realmente é verdade e lembrando dia 9 de agosto o grande show do Padre Fábio vai ter a banda Dory vai ter cara vai ser um monte de atração vai ter palestra tudinho começa a partir das 14h o Padre Fábio começa às 19h30 mas as cadeiras são numeradas então você vai lá no Fuli Brasil vai no Viva Lagoas ou na Livarias Paulinas e reserva logo seu ingresso vai ser dia 9 de agosto o evento será Solo Sagrado que é o nome do CD que ele está lançando mas ele vai cantar as músicas antigas se der ele vai dar uma palinha porque não é legal beleza vamos de música já que Cristiano Araújo vocês pensaram saudoso Cristiano Araújo pode ser André de Jamiro vamos de Jamiro vamos de Jamiro vamos de Jamiro vamos de menor com o Jamiro quem não conhece você é tudo e muito mais tudo e muito mais o que sou capaz é muito bom porque eu sei você faz tudo muito bem não se compara a ninguém você é tudo e muito mais tudo e muito mais o que sou capaz é muito bom porque eu sei você faz tudo muito bem não se compara a ninguém então faça de mim o seu bem me quer faça de nós tudo o que quiser você faz tudo muito bem não se compara a ninguém porque anos atrás você tomou meu coração e me amou mas aprendi mas aprendi tudo na vida tem o seu princípio e fim e se ainda assim você quiser eu vou estar onde estiver a felicidade é uma janela aberta a espera de alguém que esteja afim você é tudo e muito mais tudo e muito mais o que sou capaz é muito bom porque eu sei você faz tudo muito bem não se compara a ninguém então faça de mim o seu bem me quer faça de nós tudo o que quiser você faz tudo muito bem não se compara a ninguém que anos atrás você tocou meu coração e me amou mas aprendi mas aprendi tudo na vida tem o seu princípio e fim e se ainda assim você quiser eu vou estar onde estiver a felicidade a felicidade é uma janela aberta a espera de alguém que esteja afim você é tudo e muito mais tudo e muito mais o que sou capaz é muito bom porque você você faz tudo muito bem não se compara a ninguém então faça de mim o seu bem me quer faça de nós você faz tudo muito bem não se compara a ninguém não se compara a ninguém que está assistindo também o Gui do Forro da Farra um abraço companheiro aí parceiro eu queria mandar um beijo para o meu Gui certo está doente paiinho passou a noite passou duas noites aí praticamente acordado monitorando a temperatura dele mas graças a Deus ele deu uma melhorada ainda está em casa não pôde ir para a aula melhoras filho paiinho quando sair daqui vai ligar para você te amo você é a minha minha razão de viver sem você rapaz tu está dizendo eu vivo até sem meu fígado sem meu coração mas sem esses meninos eu não vivo não são realmente a minha razão de viver galera uma coisa diferente assim da linha de vocês tem alguma coisa? vocês fazem alguma viagem no tempo? qual? viagem no tempo de tocar uma antivona a gente pode dar uma explorada como a banda está muito recente a gente montou o repertório há pouco tempo ainda não tem essa música pronta mas você tem duas horas de show? no repertório já? tem uma hora e meia eu acho eu vou tocar de 21 daqui para lá você pega duas horas lá vai ser uma horinha só banda de abertura acharretado porque tem uma raça que ela é espalhada por aí principalmente no final de semana o nome disso se chama bêbado ela então se prepare certo? digo para os caras que vêm aqui Hugo, Rodolfo, tudinho eles contando que que o bêbado principalmente o barzinho né o bêbado fala não eu paguei olha aqui essa blusa tem jogo do Brasil acabou pano americano o Brasil se lascou perdeu em tudo perdeu no voo perdeu no futebol perdeu perdeu para a Argentina no fule foi pegado perdeu para o Uruguai no futebol ganhou do Panamá quase que não ganha na porrogação quase que não ganha quase que não ganha o Panamá perdeu um pênalti não foi? foi perdeu não perdeu não ali o goleiro do Brasil foi bem o cara pegou ele botou uma pressãozinha psicológica ele botou uma pressãozinha psicológica o jogador foi na dele lá então eu sei que fazer o que né até hoje eu não entendi mais ou menos muito para quem se viu o Panamá mas está tendo um paralelo de vula né tanto é que o Bernadinho não foi porque está participando da liga e da feminina e masculina né feminina e masculina estava tendo o Grand Prix feminina ao mesmo tempo o Grand Prix e a liga né aí ficou difícil está tendo o Mundial de está tendo o Mundial de Pola 4 até o cara que tarou a menina lá o goleiro brasileiro já veio correndo mandaram ele para casa carreira da peste se eu pegar os caras da FIFA não vamos pegar os caras da FIFA estavam lá quietinho pegaram imagina a mim que lá basta tocar na mulher em alguma parte proibida mas o cara disse olha rolou mas com sentido não tem muita mulher pelana aquela mulher do Mark Tyson que teve aquela ela foi eleita a Miss Chazunitz Mark Tyson vamos lá pro quarto ela bora tomar o rio a mulher achou que ele ia fazer o que lá no quarto com ela tomando vinho só pra ganhar só pro Mark Tyson ser preso porque se ele chegasse se ele tirar o dinheiro do cara ela foi para o dinheiro do cara então fazer o que né tem mulher mulher de todo jeito vamos de vamos de música o Armandinho qual? Armandinho Armandinho? só que é o Armandinho que ele conhece não é outro Armandinho Armandinho do reggae é do reggae do reggae? do reggae não gostam mas vamos ver puxa talvez não seja nessa vida ainda mas você ainda vai ser a minha vida então a gente vai fugir pro mar eu vou pedir pra namorar você vai me dizer que vai pensar mas no fim vai deixar talvez não seja nessa vida ainda mas você ainda vai ser a minha vida sem ter mais mentiras pra me ver sem amor antigo pra esquecer sem os teus amigos pra esconder pode crer que tudo vai dar certo o evangelho eu sou pescador sonhador vou dizer pra Deus nosso senhor que tu és o amor da minha vida pois não dá pra viver nessa vida morrendo de amor talvez não seja nessa vida ainda mas você ainda vai ser a minha vida uma beidinha vai fazer o mel estrela da água vai cruzar no céu o vento certo vai soprar no mar pode crer que tudo vai dar certo o ebalu sou pescador sonhador vou dizer pra Deus nosso senhor que tu és o amor da minha vida pois não dá pra viver nessa vida morrendo de amor o ebalu o ebalu o ebalu o ebalu sou pescador sonhador vou dizer pra Deus nosso senhor que tu és o amor da minha vida pois não dá pra viver nessa vida morrendo de amor o ebalu 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 isso não conhece não é daqui não acho que é Santa Catarina por aí eita porra lonjura você quer daqui não só mandar um abraço pra galera aqui que tá a Thayna Barros Fernando Júnior o Kenny, Sá do Canibal, um irmão meu Caio Bahia Caio Bahia oficial Mayara Bouvier a Marcela Sá o Gui, que a gente já falou a menina da loja as Marias Marias a Larissa Calheiros a Thayara Oliveira o Bruno do Boca do Forno o Dr. Márcio Núteles o Werner, meu irmão, meu brother quem foi o outro? Marcos Almeida e Bianca Palmeira Alagona, graduada de enfermagem Bianca, Palmeira acho que estou curtindo bom demais, legal acho que essa banda depois que dá uma colada acho que vai vai longe só quanto na banda a banda está aqui todo mundo aqui ninguém só se diz a tua foto faz uma música boa aí também para você ficar na banda estou dando terceiro bizuco eu dou a você aqui depois, depois esteja aí botou no botou no Facebook quem pisar no barquete procura-se músico procura-se músico no Facebook como é? no Facebook tem um grupo no Facebook procura-se músico ele bota o anuncio dele lá tem procura-se músico tem muito músico lá pedido? rapaz, tem sabe qual é o problema que eu acho que ele marcial de músico vamos dar exemplo o Bruno acontece muito aqui tem muito músico não, porque a gente chama de músico prostituto por exemplo o Eltinho Eltinho Cabral Eltinho Cabral ele está na banda ele está no Boca de Forro e está na Sabac se der uma doida graças a Deus não, graças a Sabac toca direto de boca também mas se der uma doida a banda passar duas semanas sem tocar e você chamar ele vem embora quer nem saber nem avisa os caras os caras vão saber quando ele vai ah, eu estou na tua banda já então acontece muito de músico então você tem que manter quando você tem uma banda ou você se junta todo mundo é dono da banda ou você tem que manter a banda tocando porque se o cara viver disso viver exclusivamente de casalas caro aqui o nosso amigo pastor que é tecladista está precisando de um você é tecladista? vai tirar vai tirar vai tirar se ele for lá para o Estado Islâmico você já bota agora é evangélico tem que receber antes e é o triplo o cachê dele é trismo eu também sou evangélico eu te guardo muito mundo é perfeito vamos embora galera queria agradecer demais a presença de vocês certo? 5 horas está no ar já o canal a música 5 horas vocês já podem ir lá certo? ou vai na nossa página do canal legal mostra a nossa página aí Felipe a página do canal legal por favor se você quiser olhar na fanpage do canal legal se você quiser assistir os vídeos o Lula Malusco está em casa assistindo ele está doente tem um problema de uma linha reda perto de ontem aí é o Tiago aí não pôde tudinho então o canal legal com o Léo Palmeira essa é a única página que tem esse aqui no Facebook estão lá as fotos vão estar as fotos eu espero que o Tiago esteja fazendo alguma coisa né então e você pega lá ou no YouTube vai lá e puxa lá acho que lá para as 5 horas deve estar no ar pode botar nas redes sociais de vocês entendeu? isso nas que couber ninguém vai botar no Instagram no Instagram botei um pedacinho já tem um monte de curtida então galera obrigado mesmo e eu queria terminar com a com a do clipe vamos nessa beleza valeu galera vamos lá Olha, eu pensei em tudo Que a vida passa num instante E agradeço por estar tranquilo Colecionando os teus sorrisos O céu está brilhante com estrelas colorindo Qualquer passo teu Eu estou sendo tão sincero quanto ao amor e seus mistérios Que eu não consigo entender Mesmo assim, eu não desisto de amar Então voa, anjo Em minha direção Minha direção Pois eu canto mil versos Pra um seu coração O seu coração Olha, eu pensei em tudo aquilo que vivemos ontem Minha vida está completa Nada é como antes Mas preciso te dizer Diante de tudo De todos os segredos Eu larguei meus medos E corri pra te abraçar Contigo esta noite eu vou ficar Meu presente do céu Me trouxe um anel Você não ignora Mas disso eu livre pra voar Me convença a ficar Pois eu canto pra você ficar Pois eu canto pra você voar Então voa Anjo Em minha direção Minha direção Pois eu canto Mil versos Pra um só coração O seu coração Então E assim Deixar Eu Legenda por Sônia Ruberti